Se você me vir sorrindo no meu fusca azul, caçando uma luz amarela, guiando direto para o sol, estarei preso nas garras de uma vida louca. Charles Bukowski Bem-vindo, bem-vindo ao canal Marcador, a vida entre páginas e livros. E hoje o destaque, mais uma vez, Charles Bukowski. A gente vai falar, vou falar um pouco sobre Vida e Loucuras de um Velho Safado. Esse livro do Howard Saunes, que é uma biografia maravilhosa. Se você ainda não conhece o trabalho do Bukowski, essa biografia vai te apresentar muita coisa. O Howard Saunes, apesar dele não ter conhecido o Bukowski, ele fez um trabalho maravilhoso. Entrevistou muitas pessoas, leu muitas cartas, pegou muito material inédito e soube colocar muito bem isso nessas páginas. É uma leitura muito, muito agradável. E o Bukowski é um escritor, assim, no primeiro vídeo que eu fiz para o canal. Eu já fiz um vídeo direto ali, comecei falando da literatura, da obra do Bukowski. E é um escritor que eu já venho lendo há muitos e muitos anos. Acho que o primeiro livro do Bukowski que eu li foi ali no finalzinho dos anos 80. E de lá para cá já reli, li, reli, muitas vezes. E o Bukowski é engraçado porque é um escritor que quando você é jovem, você lê o trabalho do Bukowski e você fica encantado por essa coisa dele ser um escritor beberrão, maluco, briguento. Então isso eu acho que pega muito a gente quando é moleque, você se encanta com essa loucura toda. Mas a partir do momento que você vai envelhecendo e vai relendo esse trabalho, você percebe que o Bukowski não era só um doidão, um velho beberrão, mulherengo. Ele era um cara muito sensível, tinha uma visão também muito crítica do cotidiano, das pessoas. E com o passar dos anos você vai pegando esse trabalho e vai relendo e você vai percebendo outras camadas, outras nuances nesses trabalhos todos. Muita poesia e muita sensibilidade mesmo. É um cara que eu adoro ler e reler e sempre está te cutucando ali, sempre te coloca para refletir em seus textos. É muito bacana. Então é um cara que eu sempre recomendo quando alguém me pergunta Ah, pô, você gosta de livros? Que livros você indicaria? Nunca li nada. Pega um livro do Bukowski de contos ou seus livros, seus romances. O Bukowski lançou poucos romances, na verdade ele produziu muita coisa, ele escrevia muito. Tem muitos livros de poesia, muitos contos, escreveu sempre para revistas. E escreveu seis romances, na verdade. A gente tem aí o Factóton. Tem também o Cartas na Rua, que foi o seu primeiro livro. Que é aquele clássico onde ele vai falar das suas experiências trabalhando no Correio. Trabalhou no Correio durante dez anos. Misto Quente. Futuramente eu vou falar de cada livro aqui no canal. Mulheres. Esse é um livro que muita gente critica, né? Diz que ele era um cara misógino. Que tinha um jeito muito escroto de falar sobre as mulheres. Então esse é um livro um pouco criticado, mas é um bom livro. Você vai dar boas gargalhadas. Hollywood, que é um livro que ele escreveu depois que ele fez o roteiro e acompanhou as filmagens, né? Do Barfly. Que é um filme sensacional. É estrelado aí pela Faye Dunaway e pelo Mickey Herc. O Mickey Herc faz o papel de um Bukowski briguento. E aqui no Hollywood ele vai contar os bastidores aí da gravação desse filme. E tem também o Pulp, que foi seu último livro. Aqui a gente não vai ter o Henry Chinaski, que é o seu alter ego, que aparece em todos esses livros. Esse livro aqui já é uma ficção mesmo, mas é muito legal. Foi o último trabalho do Bukowski. Saiu depois da sua morte. Ele escreveu esse livro e depois ele refez o livro todo. Ele não estava muito contente com o que ele tinha escrito, mas é um livro interessantíssimo. E tem aí, eu tenho uma centena de... uma dezena de... centena não, mas uma dezena de livros do Bukowski. Acabei comprando ao longo dos anos aí edições em outras línguas, reedições. Até essa biografia, a biografia do Howard Saunds, essa última edição aqui é da editora Veneta, uma bela edição. Mas eu já tinha lido a primeira vez essa edição que saiu pela editora Conrad. Que também é a mesma coisa. Ela só tem uma diagramação um pouco diferente. Mas é o mesmo livro. Talvez no Cebos você vá encontrar essa edição aqui. E aqui a gente vai acompanhar então a vida do Bukowski, né? Desde o seu nascimento na Alemanha. Ele foi com três anos de idade com os pais para os Estados Unidos. Teve uma infância difícil, né? Uma relação muito difícil com o pai. E isso foi muito marcante na vida dele. Teve uma adolescência complicada também. Ele teve um problema sério de acne. Então, isso deve ter mexido muito com a autoestima do Bukowski. E isso tudo é contado nos seus livros e aqui na biografia também, né? Trabalhou em subempregos, né? Durante... passou... Tentou uma faculdade de jornalismo. Depois desencanou e passou durante muito tempo ali. Largado e trabalhando em empregos, subempregos, né? Como eu falei. E depois acabou trabalhando por dez anos no Correio. E daí aqui na biografia o Howard Saunders, ele conta muito bem, né? Essa coisa dos trabalhos do Bukowski e como ele deixou o Correio, né? Ele, em uma época da vida, ele já estava cansado de trabalhar. E que já tinha... já estava escrevendo para muitas revistas. Já tinha lançado alguns livros de poesia. E queria realmente se dedicar a uma vida de escritor. Daí ele propõe para o seu editor, né? Tipo, acertar uma grana ali que desse para ele se manter durante um tempo escrevendo. Então, seria uma grana que desse para ele comprar bebida, pagar um aluguel. Pagar... ter uma grana para bancar também a sua filha. Então, eles acertaram uma quantia mínima ali que desse para ele sobreviver. E ele começou a, então, largou o Correio e foi se dedicar a ser realmente um escritor. E produziu muita coisa, né? Apesar de passar a vida bebendo, passar a vida nos bares, aí sempre muito louco. Ele produzia muito, escrevia muito, muito mesmo. E com o passar dos anos, essa pequena quantia, né? Quando chega lá nos anos 80, quando o Bukowski realmente começa a fazer sucesso. Essa pequena quantia, que no começo eu acho que era 100 dólares. Ela chega a 7 mil dólares por mês ali. Fora tudo que ele recebia, né? De contribuição para outros... Para revistas, as suas leituras, né? Chegou uma época que ele começou a cobrar muito caro pelas leituras, porque ele não gostava de fazer leituras, né? Mas mesmo assim, chamavam e pagavam o Bukowski para fazer leituras nas universidades. Então, a gente vai acompanhar todas essas histórias aqui nessa biografia sensacional. E para você que não conhece a obra, essa obra, 90% da vida do Bukowski está na sua ficção também. Talvez, às vezes, um pouco mais exagerada e tal. Mas está tudo ali. Quando você lê a biografia, você vai ver que as pessoas existiram, os lugares existiram. Tudo que ele conta nos seus poemas, nos seus contos, nos seus romances, de fato, foi baseado na vida do Sr. Charles Bukowski. E agora, recentemente, também foi produzido um documentário, né? Eu até estou atrás desse documentário. O nome do documentário é You Never Had It, An Evening With Bukowski. Que é uma... Já tem um trailer que eu vi na internet desse filme. Vou até deixar aqui na descrição o link para esse trailer. Esse projeto já estava previsto para dia 7 de agosto. Então, já deve estar disponível em algum lugar aí. E, na verdade, foi uma conversa. Esse documentário é uma conversa que rolou em 81. O tema variava sobre literatura, sexo, a natureza humana. E é ele com uma apresentadora conversando, batendo papo. E ela acabou achando esse material 20 anos depois da morte do Bukowski. Deve ser muito bacana também. Pelo que eu vi aqui no trailer, vale a pena dar uma olhada aí nesse material. É uma entrevista feita pela jornalista italiana Silvia Bisio. É muito bacana. Estou atrás aí. Se você souber já onde está disponível para assistir esse documentário, me informe aqui nos comentários. Está certo? Mas é isso. Vale a pena mergulhar. Mais uma vez aí eu digo que Charles Bukowski é um dos meus escritores prediletos. E vale a pena um mergulho na obra do Bukowski. Eu passei essa semana lendo, relendo a biografia do Howard Sounds. Assisti mais uma vez o Barfly, que é sensacional. Já separei aqui para assistir também. Eu tenho aí o Factotum, que é um filme baseado no livro também, com o Matt Dillon, que é muito legal. Tenho Crônicas de um Amor Louco, que também já pus ali para assistir mais uma vez. Que é um filme que foi feito nos anos 80 com o Bengazarra, no papel do Bukowski. E a Ornella Muti, é um filme muito bonito também. O Bukowski não gostou muito desse filme, mas eu acho muito bacana. Eu acho muito bonito também o Crônicas de um Amor Louco. E se você procurar aqui no YouTube também, você vai achar vários vídeos com entrevistas do Bukowski. Bukowski, ele fazendo leituras de seus poemas. É sensacional, tem muito material. Aqui no Brasil a gente tem muito material também do Bukowski, lançado pela editora LPM. Vou deixar um link aqui do primeiro vídeo que eu fiz do canal falando do Bukowski, que eu falo dos livros de poesia lançados pela editora Sete Letras, que também são livros sensacionais, são livros bilíngues. Para você que gosta de poesia, vale a pena. E as poesias do Bukowski são muito bacanas. Então tem muita coisa para você que está afim de conhecer a obra desse escritor, que hoje, domingão, dia 16 de agosto, estaria completando 100 anos de idade. A gente celebra mais uma vez aqui no canal, Charles Bukowski. Bukowski, agradeço aí a sua conexão, esteja sempre por aqui. Estive ausente durante muito tempo aí com essa pandemia. Confesso que não li muita coisa. Peguei uma coisa ou outra para ler. E agora voltei aí, mergulhei nessa biografia durante a semana. E me deu vontade de reler mais uma vez aí os livros do Bukowski, mas eu tenho muita coisa para ler também. Então a gente vai falar sobre muitos livros por aqui. Deixe seus pitacos literários, suas sugestões. Se você já leu o Bukowski, diz aí o que você acha, qual o livro do escritor que você mais gosta. Vamos bater um papo. E deixe suas sugestões. Não esqueça de curtir aí os nossos vídeos. Se ainda não é inscrito no canal, faça a sua inscrição e apresente para os amigos, tá certo? A gente se fala nos próximos vídeos. Até!